BGM Produções 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 Tá comendo flor Vai na menina de hoje em dia Vai tão vazio, vazio Os homens de hoje em dia Tão vazio, vazio As bichinhas de hoje em dia Vai tão vazio E as pipa de hoje em dia Tão vazio, vazio Vai só olhou, beijou Ou até vai vucu, 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 vucu Vai danada Vucu, 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 vucu Vai que escarada Vucu, 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 vucu Vai até embaixo aí Vucu, 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 vucu Vai lá, senta lá, quica Vai, vai, senta lá, quica Vai, 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 senta lá, quica Vá até na minha barriga Vai lá, senta lá, quica Vai, 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 senta lá, quica Vá até na minha barriga Vucu, 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 vucu Vai, vai Vucu, 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 vucu Uma boletinha aí Vucu, 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 vucu Vai que escarada Vucu, 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 vucu O batera vai levar Com a sua menina, o Dudu já vai tocar Na sua solfoninha, Adriano Pes vai tocar No seu baixinho, Edson Cantu, já vai cantar Com a sua menininha, só olhou, beijou, odeia Vai, 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 vai Vai, toca, 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 mãe, que traço na batera aí Vucu, 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 vai, vucu, 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 vucu Vai, Dudu Ué, que tá na mídia, que joga a mídia Ué, com nós também Ué, na dragada, o sucesso novo Ué, que mudou, mudou Ué, parece um bicho rico Vico, parece um selta doador, arrepina Ué, eu estou lá Eu vou comprar um medidor O pedido de safadeza Me levar para o forró Coloca na minha presa Olha que safadeza, vivo é o um Balanço, bumbum, balanço, bumbum Safadeza, vivo é o dois Mais um e o dois, mais um e o dois Safadeza, vivo é o três Balanço outra vez, balanço outra vez Safadeza, vivo é o quatro Bota a mão na cabeça, olha que desce aí Vai novinha, desce aí Bota a mão na cabeça, desce até o chão Chão, chão, chão Bota a mão na cabeça, mexe com o bumbum no chão Vai novinha, vai novinha, vai Bota a mão na cabeça, desce até o chão O quarentão, gente, os faderele Veio na fruta, meu parceiro, Daniela Luskosa Meu parceiro, vou me espalhar de amulete Eu vou comprar um medidor Medidor de safadeza E levar para o forró E colocar na minha mesa O safadeza nível um Balanço, bumbum, balanço, bumbum O safadeza nível dois Faz o um e o dois O um e o dois Safadeza nível três Quero ver outra vez Quero ver outra vez Safadeza nível quatro Bota a mão na cabeça, olha que desce Desce, malvinha, que desce, desce, que desce Bota a mão na cabeça, desce até o chão Eita Bota a mão na cabeça, desce devagar Bota a mão na cabeça, desce até o chão Foda-se o chão Do Axo Nelson O Avelino Produções Quatro As situation Produções O Ota intense Luma Divulgações Estorou Fada, Fada Fada, Fada A énerção cantor Ex-nutritor e bala, bala O chão for male é tuduuu A perda mudou A gente deixa de ser atual em Vilares Ô sucesso Ué, sou cantor Ué, tô aqui de novo, vou enfrentar sua porta Outra madrugada sentado no jão Eu vou ficar aqui bebendo até você sair Pra gente resolver de novo essa situação Mas se você disser que chega por aqui E de repente não me convencer A gente deixa acontecer E dá um tempo só até se arrepender A gente deixa de ser atual em Vilares A vida passa uma borracha no que a gente fez E se depois a desavada a gente volta atrás E fica outra vez A gente deixa de ser atual em Vilares A vida passa uma borracha no que a gente fez Mas se depois a desavada a gente volta atrás A gente deixa de ser atual em Vilares E se você disser que chega por aqui A gente deixa de ser atual em Vilares A vida passa uma borracha no que a gente fez Mas se depois a desavada a gente fez A gente deixa de ser atual em Vilares 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 Vilares A gente deixa de ser atual em Vilares 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 A gente deixa de ser atual em Vilares 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 Lu? Eu Eu Pagando os pecados Enganou Foi Enganado Eu Toquei o certo Peluto Vilares Uita Corazão Atibal E Teimoso Olha O Tamanho Day Besteira E eu Vou Vazer Porque Quem Me amava Só Pra scagou Rapariga, rapariga, isso é coisa de bandida Rapariga, rapariga, isso é coisa de bandida Mas eu amo você Vem, anda aqui, olha aqui O mundo tá falando, eu tava errado, eu não queria ouvir Olha aí Valeu pra canos, pecados, enganou, foi enganado Eu toquei o certo pelo duvidoso, o coração atar e teimoso Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Toquei quem amava, só pra ficar com você Rapariga, rapariga, isso é coisa de bandida Rapariga, 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 acabou com a minha vida Mas eu gosto de você Olha o sucesso, morro aí Olha a música nova do vaqueiro de duas mulheres aí A composição é de afrontou, é minha A pegada ficou diferente do du Olha lá o vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O rejeque de rama, o vaqueiro, ostentação Põe a mulher de casa, a outra espera no portão Quando sai pra vaqueijada, começa a ostentação Em cima do cavalo, interro, o banco foi no chão Pra ter o primeiro azeia, tá tudo preparado Com o isque e rético, tem cerveja do seu lado O vaqueiro, ostentação, o vaqueiro da balada Tô cheio de mulher e uma mulher em casa O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas Uma dentro de casa e a outra no cabaré O oxenês, e o início é teu moral de Uiraúna Ora meu parceiro é o discenês Vê ser moral, meu parceiro é o suplementos O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro, mas tem que ter duas mulheres 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 Tem que ser fofo, se liga só, vai Tem que ser porrozinho, tem que ser suingado Pro povo dançar, olha, se quer tocar pé duro Tem que ser porrozinho, tem que ser porrozinho Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozinho Tem que ser suingado, pro povo dançar ligeiro Aqui na minha banda o swing é divertido Eu danço a minha gente, essa bomba já chegou A tela tá virado, essa bomba tá tocando Guitarra suingando, meu povo tá gritando Que o forró já começou, se quer tocar pé duro Tem que ser porrozinho, tem que ser porrozinho Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozinho Tem que ser suingado, pro povo dançar Olha, se quer tocar pé duro, tem que ter Tem que ter, tem que ter Olha, tem que ser porrozinho Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozinho Tem que ser suingado, pro povo dançar ligeiro Olha, se quer tocar pé duro, tem que ser porrozinho Olha, tem que ser porrozinho Olha, tem que ser porrozinho Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozinho Tem que ser suingado, pro povo dançar Olha, se quer tocar Olha, tem que ser porrozinho 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 Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozinho Tem que ser suingado pro povo dançar Tô aqui na minha banda, o suing é divertido Vou dançar minha rede, que a zampona já chegou Guadalara tá virando, essa bomba tá tocando Guitarra suingando, e o povo gritando Na minha banda, isso Se quer tocar pé duro, tem que ser fã Tem que ter, tem que ter, tem que ter Se quer tocar pé duro, tem que ser corronzico Tem que ser gato, vai pro povo dançar Olha, se quer tocar, tem que pular, é só o pedão Tem que, tem que, vai tocar no paredão Se quer tocar pé duro, tem que ser corronzico Tem que ser suingado pro povo dançar Ô meu parceiro ganhou produções O A2 produções, Aldemigás Produções O AGPV tá comigo, seu produções Olha a pegada, olha o forró, o Edson cantou, a pegada mudou, o Edson cantou em boli-boli, tá com ele em tudo O Edson e o Produções, o Edson e o Romorais, o Edson e o Romorais, meu parceiro, um quarenta e um bicho rico Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz ver Quando você fecha os olhos e o pensamento da fotógrafa, do rosto disse alguém Quando estiver no dia dois, faixa um sorriso dela, você fica feliz Vai todo se sentir realizado, dizer que encontrou o bem que você sempre quis Ué, quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Ué, quando sua sensibilidade Ué, identifica o perdoe Ué, já falei que é amor, tá rolando amor Ué, é o encontro de metade Ué, aí, era rosa e o bem, azul Ué, oué, meu parceiro rindo E do paredão sentando a moral e pina Ué, aí, 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 aí Mas quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz ver Ué, quando você fecha os olhos e o pensamento da fotógrafa do rosto desse alguém Quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela, você fica feliz Ué, quando se sentir realizado, dizer que encontrou o bem que cê sempre quis Ué, quando jorar de saudade, ué, quando morrer de ciúmes Ué, quando sua sensibilidade identifica o perfume Ué, já falei que é amor, ué, tá rolando amor, é o encontro de metade da Rosa e o beija-flor É o encontro de metade da Rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metade da Rosa e o beija-flor Já que divulgações, gordinho e cedês Volta aí divulgação, gordinho e cedês O coral do Iraúna O Isaac Edson Cantão e meu forrado, pole, pole Minha pegada, mudou Vai, vai, vai Minha pegada no forró, do uniforme Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar O reino que eu quero Black CD Se instala aí, meu filho O Aquec o cantor O Aquec o cantor, pole, pole Vai Eu aqui estou No mesmo lugar de sempre Pocando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu jeito, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu vou, vou, vou agora O táxi te buscar Vai reconciliar E a gente abasivar Naquele mesmo par Pois FM Você te cobra d'água Eu tô moreiro, morado em Cajazeiras E aqui estou E aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu jeito, o teu sorriso O teu beijo E as lembranças da gente E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou, 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 vou Eu vou pedir pro garçom Eu vou, 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 vou Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu vou, 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 vou Eu vou, 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 vou Eu vou, 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 vou O táxi te buscar Vai reconciliar E a gente abasivar Aquele mesmo par Black CP Vai pra tocar Na carreta do bote Black CP Do paredão Do azul, meu parceiro O paredão Do jefes Fadele Estourou O Aqueteson Cantou Rapaz O atalha pegada E tudo Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Oh, oh, nem aí São Perú não leva Acho que pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Oh, nem aí São Perú não leva Hoje Oi, do céu Pra calmer Nosso O paredão Que nos cadernos Te passou Pra ser feliz Vieram me contar Eu nem lembro que tu existe 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 Sua intenção Eu nem lembro que tu existe Eu nem lembro que tu exist Eu nem lembro que tu existe Eu nem lembro que tu exist Eu nem lembro que tu existe Eu nem lembro que tu existe Mas eu nem lembro que tu existe 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 Chama nos médios que a galera gosta 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 Agora, pega o seu paredão Bota no topo que o Edson cantou Vai tocar Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção O alaboteio, as cordeio, tatuí de falante Aumentei as fontes, o som tá gigante Aprendi o som com iluminação Tem gente de olho no meu paredão Vem, play, paixada, faz a carretinha Não é uma cachaça, chama novinha Não é uma cachaça, chama novinha Vem, play, paixada, faz a carretinha Não é uma cachaça, chama novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Vota no 30 Vota no 30 Que os falantes pulam E a janela trinca Vota no 30 Vota no 30 Que os falantes pulam E a janela Vota aqui, vota aqui Vota, vota Vota no 30 Que os falantes pulam E a janela trinca Bota no trinta, bota no trinta Salão de pular e a janela trinta Eu estou cantando em corró, polipoli Quadrinho de chino mania O melhor restaurante de comida chinesa na Paraíba Eu levei meu paletão Pra fazer uma nutrição Eu levei meu paletão Pra fazer manutenção O peio na escondeira do itivalante Aumentei as fontes e o som Na gigante, na frente o som Com luminação Tem gente de olho no meu paletão Eu levei mais nada atrás da carretinha Eu levo a cajaza, jumbador Eu levei mais nada atrás da carretinha Eu levo a cajaza, jumbador Vai lá que eu vou, sou, sou, sou Eu vou lá, na casa da vó Bota aqui, bota aqui, bota, bota, bota no trinta, bota no trinta, que o salão te cura, e aí eu nela brinca Ué, sou cantor, aqui é meu pole, pole, tudo acordeu, pegada diferente, estoura aí Eita porra, começou o desmateiro, a mulher nada tá sabendo, agora eu tô solteiro Eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos e tomar um ano pão Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra Chegava sexta-feira, eu trancado em casa Não saia pra nada, não sabia de barra Não fumava, não bebia, não pensava em balada Só trancado em casa, só trancado em casa Pra avisar da galera que agora eu vou mudar Quando eu comprei a bebida, eu vou é parriar Mas chame a mulherada, que hoje a festa é open bar Cabe de ficar solteiro, a galera tá Olha aqui, eita porra, e começou o disco A mulherada tá sabendo, que agora eu vou sofrer Eita porra, eu vou é parriar, vou curtir com meus amigos Vou tomar uma no bar, olha aqui, eita porra, e começou Olha aqui, eita porra, eu vou é parriar, vou curtir com meus amigos Bota na pegada, mas que passou Eu passei gelé, produções A minha galera de Juazeiro do Norte tá comigo Certo, sou cantor e pole, pole Olha lá, chegava sexta-feira Eu trancado em casa, não sabia de nada Não sabia pra barra, não fumava, não bebia Só trancado em casa, não saia pra balada Só trancado em casa, avisa pra galera Eita porra, que agora eu vou mudar Pode comprar a bebida, eu vou é parriar Vou achar minha mulherada, que hoje a festa é o brimbar Acabei de ficar solteiro, a galera tá no... Olha aqui, eita porra, e começou o disco A mulherada tá chamando, que agora eu vou... Eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos Vou tomar um anubar Olha lá, grita porra, e começou o disco A mulherada tá sabendo que... Eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos Vou tomar um anubar O Zé, sou no CD novo Eu sou o cantor O meu farrado, vale, vale Tudo puxando o vale Estoura aí, paredão recalcado O paredão da galera tá com nós Bota pra tocar Pressão Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Acorda aí no traduções Patrícia, o traduções Que sexo, cantor e forró do body, body Show! Se aí Como é que vai ficar a gente Tô notando você tão diferente Será que encontrou alguém Tô pressentindo que Existe outra pessoa Que fez você mudar de ideia Que fez você pedir um tempo Mas quem sou eu pra impedir Não vou ficar aqui Lendo seus pensamentos O que pode ficar de boa Desejo só de dar você Só acho que tá enganado Usando ela aí Só pra me esquecer Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Black C10 Carreta do body É que me ajude Uma massa de cajadeiras Se aí Como é que vai ficar a gente Eu tô notando você tão diferente Será que encontrou alguém Tô pressentindo que Existe outra pessoa Que fez você mudar de ideia Que fez você pedir um tempo Mas quem sou eu pra impedir Não vou ficar aqui Lendo seus pensamentos O que pode ficar de boa Desejo sorte pra você Só acho que tá enganado Usando ela aí Só pra me esquecer Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Parceiradinha do Chinomania Tudo é CD's É do seu próprio CD's Louro Traduções Sebastião Divulgações Todo é CD's Galera do Rio de Janeiro Vem com o meu forró do bolo bolo Eu sou da bagaceira Eu sou desmantelado Eu fama desabado Sabe como é Outro chega Fim de semana Eu caio na barra Vou deixar a mulher em casa E vou curtir no cabaré Eu sou da bagaceira Eu sou desmantelado Ué, tenho fama desabado E sabe como é Quando chega Fim de semana Eu caio na barra Vou deixar a mulher em casa E vou curtir no cabaré Mas eu dou conta do recado Não falta amor pra minha mulher Pois quando ela me conheceu Foi na mesa de um cabaré Eu vivo só da bagaceira Eu sou desmantelado Sabe que eu gosto da minha É quando o fim de semana Eu caio na barra Porque eu sou viciado Por mulher Eu vivo só da bagaceira Mas vou contar do recado Ué, ué, ué Quando chega Fim de semana Eu caio na barra Porque eu sou viciado Por mulher de cabaré DJ Wesley Sonic Prozões E Isaías Black O paradão do Paulista Vem cá comigo no forró Eu sou da bagaceira Eu sou desmantelado Ué, tenho fama desabado E sabe como é Quando chega Fim de semana Eu caio na barra Porque eu sou viciado Por mulher Eu vivo só da bagaceira Eu sou desmantelado Mas tenho fama desabado E sabe como é Quando chega Fim de semana Eu caio na barra Deixa a mulher em casa E vou curtir no cabaré Mas eu dou conta do recado Não falta amor pra minha mulher Pois quando ela me conheceu Foi na mesa de um carro Eu vivo só da bagaceira Mas vou contar do recado Eu sou desmantelado E gosto da minha mulher Quando chega Fim de semana Eu caio na barra Porque eu sou viciado Por mulher Eu vivo só da bagaceira Eu sou desmantelado E gosto da minha mulher No fim de semana Eu caio na barra Porque eu sou viciado Por mulher de cabaré O meu parceiro é muito rir Rapaz A galera boa de pau Do esperto é convido O Edson Cantor E a voz do forró E pra onde estourou Pra onde estourou Olha quem chegou aqui O danado do meu avô Pra onde estourou Pra onde estourou Olha quem chegou aqui O danado do meu avô Isso é o som que eu tô E meu forró Do pole pole Arregaçarei O palo é dia de que de uva Fiat super sonique O agril é da ostentação Só anda na beca Relógio de ouro no braço O M não se aquieta E danza com a morena E danza com a lourinha E pega a mulher top Só pega a novinha Olha que o uísque do pão Vede leipio de pá Só anda de carro O velho gosta de ostentar Mas pronto e estourou Pronto e estourou Olha quem chegou aqui O danado do meu avô Pronto e estourou Pronto e estourou Olha quem chegou aqui O danado do meu avô Olha que pronto Olha estourou Olha estourou Olha quem chegou aqui O danado do meu avô Pronto e estourou Pronto e estourou Olha quem chegou aqui, tá tudo meu amor Olha quieta, ostentação, só andar na beca, relógio de couro no braço Ele não se apega e dança com a morena, vai dançar com a lourinha Só pega a mulher top, só pega a novinha, olha que whisky do bom Vai de leve ou de barra, só pega a de carro, vai gostar da Olha lá que pronto estouro Olha que quem chegou aqui, o danado do meu amor Pronto estouro, pronto estouro Olha lá quem chegou, olha flacado em quem tá só lá que Estouro, quase estouro, olha que chegou aqui, o danado do meu amor Pronto estouro, pronto estouro Olha que quem chegou aqui, o danado do meu amor A minha pegada de ator cantou Corrado, vale, vale, puxo, vale aí, Dudu Pastor Louro Produções Amigos, é baixa de divulgações Conhecer dentro do Rio de Janeiro Olha, tem antinomania Nunca cedem o meu padrão Estoura aí Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Olha, tem antinomania Olha, batido do corró O aqui é seu cantor Eu sou cantor, foi, foi, foi Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Eita, uma de padrão Diz que é o constroção Que só anda de carrão Ou é da hospedação É com a mulherão Mas não é bem assim Olha como é a rotina do padrãozinho Eita, com o padrão na festa Bebe whisky Sem o padrão não dá O whisky vai faltar Com o padrão tem Red Bull Cheiro e mulher Ou uma muita festa Só o babão que não quer Eita, olha quem que chegou Chegou o danado do babãozinho Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Eita, olha quem que chegou aqui Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Lá uma de padrão Lá uma de padrão Diz que é o gostosão E só anda de carrão É a ostentação Só pega mulherão Mas não é bem assim Olha como é a rotina do babãozinho Se tá com o padrão na festa Vai bebe whisky Se o padrão não dá O whisky vai faltar Com o padrão tem Red Bull Lelo e mulher Ou uma vida dessas Mas o babãozinho não quer Eita, olha quem que chegou Chegou, chegou Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Olha aqui Eita, olha quem que chegou Chegou, chegou, chegou Come que, come, come Eita, olha quem que chegou aqui Chegou o padrão e o danado do babãozinho Bora embora, mas meu patrão Tamo junto O paredão genus paleta Comido forró O Henrique do alumínio Eu passei Carinho do paredão de cajadeira Estou Eita, olha quem que chegou Rosão Eu, meu parceiro Proiproções Eu, meu parceiro Proiproções Eu, meu parceiro Eu, meu parceiro Eu sou equipadora Ó, vem lá que bom Eu, meu parceiro Eu, meu parceiro Quário, os homens Bomba, 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 bomba Quário, os homens Bomba, 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 bomba Bomba lá Quário, os homens Bomba, 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 bomba Bomba aqui Quário, os homens Bomba, 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 bomba Olhe, olhe, dá tipo o povo e as meninas Vai tocar no paredão, vem que ser diferente Olha a batida do raqueiro, vai muito envolver Vai tocar no paredão, vem que ser diferente A batida do raqueiro, vai muito ruim O olhe, olhe, dá tipo o povo e as meninas Vai tocar no paredão, vem que ser diferente Vai tocar no paredão, vem que ser diferente Veta fruta, paredão recalcado Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba O olhe, olhe, dá tipo o povo e as meninas Vai tocar no paredão, o ex-retim Vai na batida do vaqueiro, é muito envolvente Vai tocar no paredão, vai muito Vai na batida do vaqueiro, vai muito Poli, poli, tá tipo com as meninas O Edson cantou, o Edson cantou em Bola e Bola Parceiro índio, índio, índio E a galera massa do Maranhão Tá junto e misturado com o Edson cantou O Evam Moraes, o Evam Moraes O Edson, Chico Rodágua O Evam Moraes Esse tom de voz eu reconheço Uma mensura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te deixei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te deixei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo voo Esse tom de voz eu reconheço Uma mensura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu sei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Eu sei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te deixei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te deixei Foi melhor do que eu imaginei E na hora que eu te deixei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E é, e é, e é É o fim daquele medo sofo Isso é o cantoотрor e forró do bole-bole E de um bonitinho E de um Vídeas E do duvador do Maranhão E quanto è porrosa Iê, 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 iêê Iê, 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 iê E, iê, 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 iê Mas você Pap, 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 papariga Pap, pap, papariga Isso é coisa de bandida Papariga Papariga Acabou com a minha vida Mas eu gosto de você Olha o sucesso burro aí Aqui é o som cantor É porra, porra O ex-M Produções Perva Moraes, Perva Moraes Vai, o parceiro Chico mandava O Andristo Esse é moral Pesar forte Olha a música nova do Vaquete e duas mulheres aí A composição é de aço cantor, é minha A pegada ficou diferente do Du Olha lá o vaqueiro Mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Taca o dedo Taca o dedo na biginha do Du 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 Mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter duas Uma dentro de casa e a outra no cabaré O Zé XV e João Vai ter ostentação Vem a mulher de casa, a outra espera no botão Quando sai pra vaquilão Começa a ostentação Em cima do galo e derrubando dois no chão Bateu primeira cem, tá tudo preparado O uísque é tipo, tem cerveja do seu lado Vaqueiro ostentação Vaqueiro da balada Cheio de mulher Uma mulher em casa Ou a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter duas Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter Vai, vaqueiro Mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra Eu já falei que Vai lá que tem, tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tem que ter Vaqueiro Mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Que forró! Então lá e vai, tome forró O Aqueteson cantou em forró, pole pole Se liga só, pole, pole O Aná se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Vem que cê porroceiro Se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Vem que cê sublinhado Com o povo dança ligera Bote, vamos produções Morozão de rutações Morozão de rutações Com o meu próprio povo Deu de play Olha, se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Vem que cê porroceiro Vem que cê porroceiro Se liga só, vai Vem que cê porroceiro Vem que cê sublinhado O povo vão dançar Olha, se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Vem que cê porroceiro Se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Vem que cê sublinhado Com o povo dançar ligera Aqui na minha banda O swing é diferente Vou dançar minha gente Que a samba já chegou Boteira tá virado Sa bomba tá tocando Guitarra sublinhando E o povo tá gritando Que o povo tá gritando Se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Vem que cê sublinhado Com o povo dançar Olha, se quer tocar peto Tem que ter Tem que ter Tem que ter Olha, tem que cê porroceiro Se quer tocar peto Vem que cê porroceiro Tem que ser suminhado pro povo dançar livre Olha o meu parceiro, meu Rodrigues E a pedra, os católicos, é do bó Perinha, a menina Tá comigo Olha, se quer tocar peduco Tem que ser pão rosaico Tem que ser pão Olha, tem que ser pão rosaico Se quer tocar peduco Tem que ser suminhado pro povo Olha, se quer tocar Olha, tem que ser pão Olha, tem que ser pão rosaico Tem que ser pão rosaico Se quer tocar peduco Tem que ser pão rosaico Tem que ser suminhado pro povo dançar Aqui na minha banda O som é que é diverso O dança minha rede Que a zampona já chegou A galera tá virando Essa bomba tá tocando Guitarra suingando E o povo gritando Na minha banda Se quer tocar peduco Tem que ser pão Tem que ser pão rosaico Se quer tocar peduco Tem que ser pão rosaico Tem que ser Vai pro povo dançar Olha, se quer tocar Tem que botar e sopratão Tem que, tem que Vai tocar no paredão Se quer tocar peduco Tem que ser pão rosaico Tem que ser suminhado pro povo dançar O meu parceiro ganhou produções O A2 Produções, Aldemigás Produções O AGBV tá comigo, o seu Produções O meu parceiro é o gênio Olha a pegada, olha o forró O aqui Edson cantou, a pegada mudou O Edson cantou em boli-boli Tá com aí tudo Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos E o pensamento da fotografa Do rosto de alguém Quando estiver no dia 2 Faça um sorriso dela Você fica feliz Ou é quando se sentir realizado Dizer que encontrou o bem que você sempre quis Ou é quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Ou é quando sua sensibilidade Identificar o perfume Mas já falei que é amor Tá rolando amor Mas é o encontro de metade da rosa e o beijamor Isso é amor Tá rolando amor Mas é o encontro de metade da rosa e o beijamor Ou é o encontro de metade da rosa e o beijamor Ou é quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Ou é quando você fecha os olhos E o pensamento da fotografa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Ou é quando você fecha os olhos E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Ou é quando você fecha os olhos E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Ou é quando sua sensibilidade Identifica o perfume Mas já falei que é amor Mas tá rolando amor É o encontro de metade da rosa e o beijamor Isso é amor Mas tá rolando amor É o encontro de metade da rosa e o beijamor Ou é amor É o encontro de metade da rosa e o beijamor É o encontro de metade da rosa e o beijamor Já que divulgações Os de incendios Ó tá aí divulgação Os de incendios O coral do iraúna O Isaac Edson cantou E meu forró do bole-bole Minha pegada Mudou Vai 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 pegada no forró Do uniforme Eu vou pedir pro garçom Vou aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar O reino que eu quero Black CD Fala aí meu filho O aqui é o seu cantor O aqui é o seu cantor O que é o seu cantor? 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 Eu estou No mesmo lugar de sempre O que é o seu cantor? O que é o seu cantor? O que é o seu cantor? Do jeito que eu quero Eu vou Vamos agora O taxis de buscar Vai conciliar E a gente aplausa e O que é o seu cantor? Oa que tá na mídia E o que a mídia Oa com nós também Oa na ferrada O sucesso no Oa que mudou Eu vou comprar um medidor Medidor de safadeza Me levar para o forró Colocar na minha presa Olha que safadeza de véu 1 Balanço o bumbum, balanço o bumbum Safadeza de véu 2 Mais um e o dois, mais um e o dois Safadeza de véu 3 Balanço outra vez, balanço outra vez Safadeza de véu 4 Bota a mão na cabeça, olha aqui, desce aí Vai, novinha, desce aí Bota a mão na cabeça, desce até o chão Chão, chão, chão Bota a mão na cabeça, mexe com o bumbum no chão Vai, novinha, vai, novinha, vai Bota a mão na cabeça, desce até o chão Eu vou comprar um medidor Medidor de safadeza E levar para o forró E colocar na minha mesa Ô safadeza de véu 1 Balanço o bumbum, balanço o bumbum Ô safadeza de véu 2 Mais um e o dois, um e o dois Safadeza de véu 3 Quero ver outra vez Quero ver outra vez Safadeza de véu 4 Bota a mão na cabeça, olha aqui, desce Desce, novinha, que desce, desce, que desce Bota a mão na cabeça, desce até o chão Eita Bota a mão na cabeça, desce devagar Bota a mão na cabeça, desce, que desce, que desce Desce, novinha, que desce, que desce, que desce O avé de produções, o avé de produções O avé de produções, o avé de divulgações Estourou Vai, 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 vai O avé de sou cantor, é que sou cantor e bumbum O avé de sou fora e tudo O avé de produções, o avé de articulação, é que desce, que desce Enfrentar sua pós, outra madrugada sentado no jão Eu vou ficar aqui bebendo até você sair Com a gente resolver de novo essa situação Mas se você disser que chega por aqui E de repente não me convencer A gente deixa acontecer E dá um tempo só até se arrepender A gente deixa de ser atual e vira ex A vida passa uma borracha do que a gente fez E se depois vai ter saudade a gente volta atrás E fica outra vez A gente deixa de ser atual e vira ex A vida passa uma borracha do que a gente fez Mas se depois vai ter saudade a gente volta atrás Vai ficar outra vez Vai, tô aqui de novo Enfrentar sua pós, outra madrugada Vai, sem você aqui Eu vou ficar aqui bebendo até você sair Com a gente resolver de novo essa situação Mas se você disser que chega por aqui Vai, de repente não me convencer A gente deixa acontecer E dá um tempo só até se arrepender A gente deixa de ser atual e vira ex A vida passa uma borracha do que a gente fez Mas se depois vai ter saudade a gente volta atrás Vai ficar de uma vez A gente deixa de ser atual e vira ex A vida passa uma borracha do que a gente fez Mas se depois vai ter saudade a gente volta atrás Vai ficar de uma vez Oh, 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 oh Esse é moral, esse é reproduções A noinha inteligente aprendeu como se faz Ela quica, é bola, joga essa bunda pra trás Ela quica, é bola, joga essa bunda pra trás Mas ela é a sensação, é a gata do paredão Aprendeu bem direitinho, com a sua nova lição Até cada opidinha, essa mina é demais Bota a mão nessa parede, joga a bundinha Essa mina é demais Bota a mão nessa parede, joga a bundinha pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa parede, joga a bunda pra trás Olha meu galá, que joga o alívio O Marcelo, que os da mídia O equipe de água mídia Tão tudo misturado A noinha inteligente aprendeu como se faz Ela quica, é bola, joga essa bunda pra trás Bica, é bola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata do paredão Aprendeu bem direitinho, com a sua nova lição Até cada opidinha, essa mina é demais Bota a mão nessa parede, joga a bundinha Bota a mão nessa parede, joga a bundinha pra trás Bota a mão nessa parede, joga a bundinha pra trás Bota a mão nessa parede, joga a bundinha pra trás Bota a mão nessa parede, joga a bundinha pra trás Bota a mão nessa parede, joga a bundinha pra trás E é, você não se importa de me pejorar E é, ué, sei que um dia eu vou superar Essa maré, ué, que tá batendo aqui Ué, tá machucando-se O mais vai passar, ué, pode esperar E é, aí, saiu não encontrar ninguém melhor do que você E é, aí, eu não te esqueci O meu coração não muda de onda E é, aí, o que se eu resolver tirar você da minha mente Vai ter saudade misturada com bebida Vai ter sofrência garantida É, aí, eu faço as traduções Valor, produções Oi, outras traduções Galera boa de Pernambuco E é, você não se importa de me pejorar E é, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré, ué, que tá batendo aqui Mas tá machucando-se O mais vai passar, pode esperar É, aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você É, aí, pra não te esquecer O meu coração não muda de onda É, aí, o que se eu resolver tirar você da minha mente Mas é saudade misturada com bebida Mas é sofrência garantida É, aí, o que tá nisso? Galvão, corona, forrozeiro Passei, chinera e forrozeiro Morindo, santa, cavernoso Oi, meu paciente É, do réu, compositor 21 mídias O atumambu do marião Junto com o Edson Cantor E forró do poli, poli Quem planta aqui, corre aqui A todo mundo falando que eu tava errado Eu não queria ouvir Olha aí Eu pagando os pecados Enganou, foi enganado Eu toquei o certo pelo duvidoso E tá coração, atarei teimoso Olha o tamanho da besteira E eu fui fazer Porque quem me amava Só pra ficar com você Papariga Papariga Isso é coisa de partida Papariga Papariga Olha que rapariga Isso é coisa de bandida Mas eu amo você Olha, galera Eu vou dar mais FM Black CP Caeta do Podim Estou aí Ué, tá focando os padrões Vem, anda aqui Corre aqui Ué, todo mundo tá falando Eu tava errado Eu não queria ouvir Olha aí Valeu pagando os pecados Enganou, foi enganado Eu toquei o certo pelo duvidoso E tá coração, atarei teimoso Olha o tamanho da besteira Será que eu fui fazer Eu toquei quem amava Só pra ficacolar Naquele mesmo quarto Pois FM Você te cobra d'água Eu tô moreno, morado em Cajazeiras E aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tanto não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu reino, o teu sorriso O teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro caçom Aumentar o som Bota os seteiros E se pra ficar Do jeito que eu quero Eu vou botar agora O táxi te buscar O arreconciliar E a gente apaziguar E a gente apaziguar O aquele mesmo Eu vou pedir pro caçom O arreconciliar E a gente apaziguar O aquele mesmo Eu vou pedir pro caçom Aumentar o som Bota os seteiros E a gente apaziguar O aquele mesmo O arreconciliar E a gente apaziguar O aquele mesmo bar Black CP Foi pra tocar Na carreta do bode Hey! Black CP Black CP Do paredão Do asão, meu parceiro O paredão Do jimps fanele Estourou O arqueteson cantou Rapaz O arreconciliar O arreconciliar Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, solteiro, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, solteiro, não leva a gente Foi do céu pra calernoso O baratão de espaderno te graçou Vieram me contar que você já tava contando Mas por aí ficando, toda noite sai pra curtir Mas terminamos e você nem deu um tempo Já tava bebendo, mas não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Mas tá que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de cor no altar Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, solteiro, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, solteiro, não leva a gente O inseto só cantou e forró, foi, foi, foi Toda noite sai pra curtir Mas terminamos e você nem deu um tempo Mas tava bebendo, mas não teve respeito por mim Foi que a sua intenção é tirar onda Mas tá que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama Ou no altar Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, solteiro, não leva a gente Pode ficar com quem, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, solteiro, não leva a gente Pode ficar com quem, é teto gel, é teto gel, é teto gel Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, solteiro, não leva a gente Meu parceiro, o parceiro, o parceiro, o sorte A galera passa de meu marido, meu ceará Foi comigo no forró Foi que é pegado, não é só cantor Foi roda, mole, mole Puxa o forró e tudu Foi gravando neném mix, neném mix Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você sofrendo, cara te ligando E eu no meio do mundo É massa ver você desesperando atrás de mim E que eu te avisei, você não quis ouvir Te peguei aos meus pés, feito um cachorrinho Corrado entre as pernas, chorando por mim Agora é assim Tá com saudade de mim Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, se quiser me ver Você vai no meu Instagram Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você sofrendo, cara te ligando E eu no meio do mundo É massa ver você desesperando atrás de mim E que eu te avisei, você não quis ouvir Te peguei aos meus pés, feito um cachorrinho Corrado entre as pernas, chorando por mim Agora é assim Agora é assim Tá com saudade de mim Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, se quiser me ver Vai no meu Instagram, tá com saudade de mim Passa amanhã, passa amanhã Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, sei que o GMB vai no meu Instagram Paradão estourado, meu parceiro Carmo do Paraná Paradão Gêmeos, fã dele, só toca sucesso Ora que eu fiz essa daqui, foi pra tocar no parembando A galera aprovou, também começa meu Escuta aí, Dudu, balança essa sambona Eu quero esse no parembando, tu aguenta Depois de fazer o teste, todo mundo aprovou Pra buscar o disor, a banda estourou Pra ficar bem diferente, pra tocar mais a vontade Boca aí, Dudu, o Edson cantou Vai pra ficar bem diferente, pra ficar mais a vontade Boca aí, Dudu, o Edson cantou Guardão Gêmeos, guardão de arrasou Guardão de curiga Olha lá que eu fiz essa daqui, foi pra tocar no parembando A galera aprovou, não tem conversa não Escuta aí, Dudu, balança essa sambona Eu quero esse no parembando, tu aguenta Depois de fazer o teste, todo mundo aprovou Pra buscar o disor, a banda estourou Pra tocar bem diferente, pra ficar bem a vontade Boca aí, Dudu, o Edson cantou Vai ficar bem diferente, pra tocar mais a vontade Boca aí, Dudu, o Edson cantou Boca aí, Dudu, o Edson cantou Boca aí, Dudu, o Edson cantou É o visto aluninho ou faltou O arrabega do sucesso E o choro no forró E o verso que eu tô E meu forró do boy boy Vem em semiproduções O arrabega do sucesso Vai ter que ter pegada Outro cantor Tem que ter coca e um forró Só besta se for tocada Olha a pegada da banda E toda a banda tem que ter Vai ter que ter pegada Outro cantor Tem que ter coca e um forró Só besta se for tocada Olha a pegada da banda Do doido Vai ter que ter pegada Vai ter que ter pegada O arrabega do sucesso O arrabega do sucesso Vai ter que ter pegada O arrabega do sucesso Eu sou o Epo Rosê Eu sou o Epo Rosê Não troco meu perigo Pelo seu paradigma Eu sou o Epo Rosê Eu sou o Epo Rosê Eu sou o Epo Rosê Mas pelo seu paradigma Eu sou o Epo Rosê Mas sou o Epo Eu troco meu perigo Digo pelo seu paradigma Por ser um pé de Santos Lá de meu são Jardim do Peixe E a galera do Barça de Aurora É que me ajude Tão junto Eu já falei que toda banda Foi que tem pegada Quando cantou Tem que ter cocó e o forró Só testa se for tocado assim Olha a pegada da banda do Olha que toda banda Tem que ter pegada Quando cantou Tem que ter cocó e o forró Só testa se for tocado assim Olha a pegada da banda do Doide Olha Tengo Lengo Calangatum 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 Eu sou é porroseiro Eu sou Vai não toca o meu Tengo pelo seu paradigma Sou é porroseiro Vai sou é porroseiro Trago o meu Tengo pelo seu paradigma Olha que eu sou É porroseiro Eu sou é por Vou tocar o meu Tengo pelo seu paradigma Sou é porroseiro Sou é por Vai não toca o meu Tengo pelo seu paradigma O meu parceiro Júlio, Produções, regalado e campeão grande O Areton Alexson, o meu amigo Abelso, nós estamos juntos O Areton Cantor, o apanhado do meu pole-pole, puxa o ponto do Põe, 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 põe VcM Produções, o Areton Moraes, o Atrisson O Areton Cantor, o Areton Cantor, o apanhado do pole-pole, Chico Abra da Água, mais FN Olha caramba, já passou das cinco horas, eu aqui sem ir embora O teado de mulher, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Lá viram o que eu já vi contar, o Chico vou não falar, tô pecando no meu pé Deixa ela ligar, e eu vou bebendo Olha que agora que a festa tá bombando os paletões, tá me estourando agora que eu não vou sair Todo mundo bebe, uai, todo mundo bebe Aqui já fui filmado, já fui visto, pega soltar mais um uísque, eu quero me divertir Vai que parar, o que tá bom, o amanheceu, vem já rolar Vem de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Vai que parar, o que tá bom, o amanheceu, vem já rolar Vem de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Olha caramba, já passadas cinco horas, eu aqui embriagado, arroteado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram que eu vi no celular, o Chico foram contar, já tão pegando no meu pé Deixa lá ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando os paletões, tão me estourando Hoje eu não vou sair, tá todo mundo bebe, todo mundo bebe Já aqui fui filmado, já fui visto, pega soltar mais um uísque Hoje eu vou me divertir, pra que parar, o que tá bom, o amanheceu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom, o amanheceu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Obrigado meu brother Edson Cador, isso é forró do Boli Pó Vai Dudu, valeu meu parceiro, ali vamos, nós estamos juntos Percada diferente, o sonho mudou Ô musica, ECM Produções Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro, que não eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o seu carinho É uma quatro por quatro, libera do sol pra mim Papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Vai, vai, vai Mulherada fica doida, quando vem o meu carinho É uma quatro por quatro, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro, que não eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o meu carinho É uma quatro por quatro, libera da só pra mim Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro, que não eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o meu carinho É uma quatro por quatro, libera da só pra mim O som da minha banda toca, toca estourado Vá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando Isso é, sou canto, todo mundo copiando O som da minha banda toca, toca estourado Vá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando É uma caixa e retenada, todo mundo copiou Papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro, que não eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o meu carinho É uma quatro por quatro, libera da só Olha papai, libera a chave, que eu quero ir A mulherada fica doida, quando vem o seu carinho É uma quatro por quatro, libera da só pra mim Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro, que não eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o seu carinho É uma quatro por quatro, libera da só pra mim Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Oh, oh, só presta com mulher Só presta a mulherada, fica doida, quando vem o seu carinho É uma quatro por quatro, libera da só pra mim O som da minha banda toca, toca estourado Tô na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando E sé é som cantor, todo mundo comentando O som da minha banda toca, toca estourado Tô na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando Até uma caixa envenenada, todo mundo comentando Papai, vai, vai Libera, libera, olha que eu quero ir pro forró A mulherada fica doida, quando vem o meu carinho É uma quatro por quatro, libera da só Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Quero ir pro forró, forró, só presta Mulherada fica doida, quando vem o seu carinho É uma quatro por quatro, libera da só pra mim E leva um sucesso novo Aqui é Edson, cantor Corrado, vale, vale Ludo, um pro ramo, massa, fora Pra nada diferente Essa vai tocar no parâmetro do Paulista Eita, tocando no céu, para não gêmeos, para não gêmeos O absurdo, esse é moral Olha, prepara o jornal Um papo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando por dentro do carro Eu sei porque me ligou Com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, tomei um corre por você Mais uma vez, o meu coração deu PT Mas não peço a rua Mas tô aqui rogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente, mas por acreditado Que ainda me amava Agora fala Me troca de amor, é esse que eu sentia Que ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o que? Mas hoje eu sou o que? E hoje eu sou o passado pra você Ô Gabriel Pescados O paredão do Hulk Giovanni, sou equipadora O paredão estourado Olha pra fora o violão Um papo, um acerbeijo, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porque me ligou Com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperei e confiei E demais Me enganei de novo e quebrei a cara Mais uma vez do meio Um corre com você Mais uma vez o meu coração Dei O alagado é sua Eu tô aqui rogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente, mas por acreditado Vai dar minha mal E agora fala Fui droga de amor É esse que eu sentia E o teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Mas hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra vocês Quando o Alex sou Com o meu abençoado O Equipe do Nilson O Equipe da Junti Cajazeira O Edson cantou E pole pole Vai no chão Rola aí do duro Quando como produções Bora usar o divulgador Vão lutar com nós O Forroza O Sucesão Meu parceiro Bruto Salmão Vendo a mídia Vão com nós Saque a sua cantor E forro do pole pole Vai tá novinha hoje em dia Vai tão fácil, fácil Os homens de hoje em dia Vai tão fácil, fácil As meninas de hoje em dia Tão fácil, fácil As pipa de hoje em dia Vai tão fácil Vai só oiô Vêô Vô até Vai danada Vucu, 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 vucu Vá descarada aí Vucu, 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 vucu Vá descarada Vucu, 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 vucu Ela senta lá aqui cá Vai, ela senta lá aqui cá Vai, vai, vai Senta lá aqui cá Vá, vai, vai Vá, vai Vá, tena em minha barriga Vufu, vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Menininha e a menina vai ficar Toda danadinha Só olhou, pegou Uma tela Vai, vai, vai 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 Vai, tá com dedo aí, tudo Vai, que buscou de farra E o parceiro lá Alô, Mari Alô, Mari E a galera, o parceiro do Fortaleza Tá comendo fogo Quando a menina de hoje em dia Vai tão vazio, vazio Os homens de hoje em dia Tão vazio, vazio As bichinhas de hoje em dia Vai tão vazio E as bipa de hoje em dia Tão vazio, vazio Vai, vai, vai Vai, vai Vucu, 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 vucu Vai, vai, vai Vucu, vucu, vucu Vai até embaixo aí Vai lá, senta lá, quica, vai, vai, senta lá, quica, vai, vai, senta lá, quica, batei em minha barriga Vai lá, senta lá, quica, vai, 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 senta lá, quica, batei em minha barriga Vucu, 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 vai Vucu, 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 uma boletinha aí Vucu, 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 vaciona Vucu, 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 vucu O bateira vai levar, a sua menina Al nouto, turra vai tocar Na sua solfoninha, Adriano Pes vai tocar Nos seus baixinhos, other scantunga vai cantar A sua menina, é só um olhar, vai manter Vai, 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 toca, 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 make itaço na batera aí Vucu, 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 Vucu Vai, Dudu, muito bom, homem, ô, xibatata É o tom da vaqueada, é o dono do movimento Respeitado pelo povo, é o cara do momento Outra festa que chega, ele ostenta de patrão A mesa recheada de uísque mulherão Mas se der mole, ele pega mesmo O que é saber se é brilha, toma do brevê Com o seu éboque pujando o paredão Outro fim de semana tem balada e curdição O coi na casa e o churrasco rodando Em grade de cerveja até pegar o sol É conhecido pelo chicote de ouro Com aquele estômago, com aquele estômago E a novinha tá no meio e ele só passando o rosto Com aquele estômago, com aquele estômago É o tom da vaqueada, respeitado pelo povo Com aquele estômago, com aquele estômago É conhecido pelo chicote de ouro Com aquele estômago, com aquele estômago É o tom da vaqueada, é o dono do movimento Respeitado pelo povo, é o cara do momento Outra festa que chega, ele ostenta de padrão Com a mesa recheada de uísque mulherão Mas se der mole, ele pega mesmo Não quer saber se é brilha, toma do brevê Com o seu éboque pujando o paredão Outro fim de semana tem balada e curdição O coi na casa e o churrasco rodando Sem grade de cerveja, até pegar o sol Com aquele estômago Com aquele estômago, com aquele estômago É o tom da vaqueada, respeitado pelo povo Com aquele estômago, com aquele estômago É conhecido, é conhecido pelo chicote de ouro Com aquele estômago, com aquele estômago Pode cê ver, história do paredão Carreta do pote, paredão do paulista Com a minha galera massa de aurora Criança que pavoriu e a onda massa Com o sucesso com pegada diferente O é que o trampão vai pujando o fó O chama nos médios que a galera gosta Chama nos médios que a galera gosta E chama nos médios que a galera gosta Chama nos médios que a galera gosta Agora, pega o seu paredão Bota no topo o que o Edson cantou Vai tocar Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção O alaboteio, as corretas, o ite falante Aumentei as fontes, o som tá gigante Aprendi o som com iluminação Tem gente de olho no meu paredão Vem, pleboizada, faz a carretinha Eu levo a cajaça, chama novinha Vem, pleboizada, faz a carretinha Eu levo a cajaça, chama novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó Bota no trinta, bota no trinta Que os valantes pula e a janela trinca Bota no trinta, bota no trinta Que os valantes pula e a janela trinca Bota no trinta, bota no trinta, bota no trinta Bota no trinta, bota no trinta, bota no trinta Eu levei meu paredão pra fazer manutenção Eu levei meu paredão pra fazer manutenção Botei umas conletas do it valante Aumentei as fontes e o sol na gigante Na frente o som com luminação Tem gente de olho no meu paredão Vem play mais nada, traz a carretinha Eu levo a caixa anza, bota no trinta Vem play mais nada, traz a carretinha Eu levo a caixa anza, bota no trinta Bota no trinta, bota no trinta, bota no trinta Eu levo a caixa anza, 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 bota no trinta Bota no trinta, bota no trinta Que o salão te cura, e aí eu nela brinca Oé, sou cantor! Aqui é meu pólio, pólio, tudo acordeu Pregada diferente, põe, 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 estoura aí O Araque, eita, a torre começou o desmanteiro A mulher nada tá sabendo, agora eu vou solteiro Eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos e tomar um ano pra Carreta do bote, estoura no paredão Quando ela chegava sexta-feira, eu trancada em casa Não saía pra nada, não sabia de barra, não fumava, não bebia Não pensa bem balada, só trancada em casa, só trancada em casa Vou avisar pra galera que agora eu vou mudar Quando eu comprei a bebida, eu vou é parriar Mas chama a mulherada que hoje a festa é open bar Acabei de ficar sofrido, a galera tá Olha aqui, eita porra, e começou o disco A mulherada tá sabendo que agora eu vou sofrer Eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos Vou tomar uma no bar, olha aqui, eita porra, e começou Olha aqui, eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos Bota na pegada, mas que passou Eu passei, geleia, produções, a minha galera de Juazeiro do Norte tá comigo Certo que eu tô em boli, boli Olha lá, chegava sexta-feira, eu trancada em casa Não sabia de nada, não sabia paparra, não fumava, não bebia Só trancada em casa, não saía pra balada Só trancada em casa, avisa pra galera que agora eu vou mudar Pode comprar a bebida, eu vou é parriar Mas chama a mulherada que hoje a festa é open bar Acabei de ficar sofrido, a galera tá no... Olha aqui, eita porra, e começou o disco A mulherada tá chamando, agora eu vou Eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos Vou tomar um anubá, vai lá, grita porra, e começou o disco A mulherada tá sabendo que... Eita porra, eu vou raparigar, vou curtir com meus amigos Vou tomar um anubá O Zé, sou no CD novo Eu sou cantor O meu farrado, bale, bale, tudo por cano vale Estoura aí, paredão recalcado O paredão da galera tá com nós Bota pra tocar Pressão Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Acolhendo traduções Participando traduções Isso é, sou cantor e forró do bode, bode Show! Deixa aí Como é que vai ficar a gente Tô notando você tão diferente Será que encontrou alguém Tô pressentindo que Existe outra pessoa Que fez você mudar de ideia Que fez você pedir um tempo Mas quem sou eu pra impedir Não vou ficar aqui Lendo os seus pensamentos O que pode ficar de boa Desejo sorte pra você Só acho que tá enganado Usando ela aí Só pra me esquecer Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Black C10 Carreta do Badim É que me ajude Uma massa de cajadeiras Deixa aí Como é que vai ficar a gente Tô notando você tão diferente Será que encontrou alguém Tô pressentindo que Existe outra pessoa Que fez você mudar de ideia Que fez você pedir um tempo Mas quem sou eu pra impedir Não vou ficar aqui Lendo os seus pensamentos O que pode ficar de boa Desejo sorte pra você Só acho que tá enganado Usando ela aí Só pra me esquecer Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar E você vai lembrar Que o amor da sua vida Sou eu Parceiradinha do Chinomania Todos os CDs Edson Pop e CDs Louro Traduções Sebastião Divulgações Todos os CDs Galera do Rio de Janeiro Vem com o meu forró do Boro Bói Show! Vem com o meu forró do Boro 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 B